Cara, eu e Sório, que está aqui na minha direita, a gente estava no Uruguai. A gente foi contratado por um grupo de distribuidores para explicar a máquina de vendas. A gente fez um bootcamp sobre a máquina de vendas e tal. E no meio do bootcamp, uma coisa que eu sempre falo, que é uma crença errada, que você não precisa de vendedores estrela, você não precisa de bons vendedores para conseguir crescer. E aí no meio da, não sei se você lembra disso, no meio da palestra, um mexicano lá falou, ó, eu falei, cara, o vendedor estrela é o cara que não deixa você crescer. Manda esse cara embora e traz pessoas que você vai botar dentro de um processo. E o cara gritou do outro lado da mesa assim, se mandar embora me fala que eu quero contratar. Porque, obviamente, ele não acreditou no que eu estava falando. Muitas empresas acreditam que para crescer, para vender mais, é só achar bons vendedores. Ah, eu achei um vendedor bom, esse cara vai fazer eu crescer. Será que vai? Pensa no seguinte, bom vendedor. Quando esse cara está vendendo muito, quem é que está vendendo muito? É o teu processo ou é ele que está vendendo muito? Quem é que está vendendo muito? É a tua empresa ou a rede de contato, o relacionamento dele? Tiago, quer dizer que eu não preciso de bons vendedores? Cara, bons vendedores sempre ajudam. Sempre útil, principalmente se esse cara tem um alinhamento com a tua cultura, com a tua empresa, com o teu negócio. Mas quando você depende da habilidade de um bom vendedor, você não está criando algo replicável. Algo que possa escalar, algo que possa crescer. E sabe qual que é a má notícia? É que existem pouquíssimos bons vendedores. E a outra coisa que eu vi muitas vezes no meu processo, eu não sei se você sofre isso dentro da tua empresa, é que normalmente o cara que vende um pouco mais, ele... Pensa no seguinte, tá? Aqui é performance, produtividade, entrega, receita, quanto que esse cara traz. E aqui é alinhamento cultural. Quanto que esse cara é alinhado com os valores, com os teus princípios, com ética, com honestidade. O cara que tem baixa cultura e baixa performance, esse cara é fácil. Você manda ele embora rápido. O cara que tem alto alinhamento cultural, que é um cara empenhado, corre atrás e tal, mas não está trazendo resultado, é um cara que você treina e faz ele subir. O cara que está aqui em cima, o teu desafio é segurar esse cara. O cara vende muito e tem um forte alinhamento. Você vai dar sociedade para ele, você vai fazer alguma coisa para não deixar teu concorrente levar ele, porque é um cara que você tem um risco grande desse cara sair. Agora, o que quebra o teu negócio é o cara que está aqui em cima. É o cara que tem alta performance e baixa cultura. É um cara normalmente desleal. É um cara que no momento que for embora vai levar a carteira de cliente junto com ele. É um cara que você não consegue controlar. É um cara que você bota processo, ele não vai seguir. E muitas das vezes, nos projetos que eu já fiz, de implantação de demanda infinita, esse é um cara que sabota a implantação da demanda infinita. Por que que ele sabota? Porque ele é abusado, ele é marrento. E tudo que ele faz, ele faz ancorado e contando que ele não vai ser mandado embora porque ele é o cara que entrega mais resultado. Mas a partir do momento que você sobe a performance de todo mundo pra cá e ele tá aqui, esse é um cara descartável dentro da tua empresa. Então, a cultura de que eu preciso de bons vendedores? Não, cara. Você precisa de um bom processo. Você precisa de demanda infinita. Você precisa colocar tudo isso pra funcionar dentro da tua empresa se você quer crescer. Dependa menos das pessoas e mais do processo. Porque as pessoas você pode substituir. Quando você depende de uma pessoa, você não consegue. Você tá refém daquele cara. Você vai ter que dançar a música que esse cara mandar. Esse cara, você tá na mão desse cara. Para com isso. Isso não deixa você escalar. Você não pode ter esse foco. Tiago, mas como é que eu faço pros meus vendedores, pros demais vendedores de escalária e terem a mesma performance desse meu cara que não tem muito alinhamento cultural? Dia 27, às 10h30, você vai entender exatamente o que você precisa fazer pra conseguir ter essa performance. Pra conseguir levar o teu time inteiro pra um patamar de produtividade, de entrega de resultado semelhante a esse vendedor estrela. E parar de depender de pessoas e ter um sistema de geração de demanda e de venda que trabalha pra fazer teu negócio crescer.